Bora trocar de carro neste final de semana aqui na Vimara, é isso mesmo, tem apoio BV e meu carro novo. E oferta que você tá procurando, né Rafa? É isso aí Simone. Vamos falar aqui desse Volkswagen. Esse é um Space Fox 1.6 completão, R$ 67,990. E tem Montana. Esse é um 1.4 Sport, R$ 55,990. Perfeito, e o Kia Soul? Kia Soul super barato aí, ele tá R$ 91,990. Bom mesmo, hein, tem Cruzes. Esse Cruze abaixo da tabela, 2014 só R$ 69,990. Agora esse carrão, hein, Veloster? Sim, teto solar aí, esse carro é espetacular. Esse tá só R$ 69,990. Vem negociar, traga o seu carro que ele vai ser muito bem avaliado também, tem Duster. Essa é uma 2.0 automática Dinamic, só R$ 68,990. Perfeito, e tem Toro? Essa Toro Freedom aí, R$ 99,990, super completa, só R$ 71 mil rodados. Gostou? Faz o seguinte, dê um pulinho aqui, com certeza o carro que você procura, você vai encontrar. Me passa o endereço, Rafael. A gente tá aqui na Estrada do Emoemirim, número 167, em frente ao Terminal Guarapiranga. E tem o 11947141081. Aproveite. Vem pra cá. 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 A CIDADE NO BRASIL